Oi gente, hoje eu vim fazer um vlog pra vocês. Agora são 9 horas da manhã e esse é meu primeiro dia de aula de 2017. Eu acordei 6 horas pra tomar remédio. Eu não consegui iniciar o vlog, eu tava com muito sono. Então agora eu vou tomar banho e daqui a pouco eu volto. Gente, eu já tô com uma cara bem melhor do que naquela hora e agora eu estou indo pra escola. Então vamos lá. Eu tô levando dois cadernos. Um, eu já tenho quase certeza que é a professora de matemática, então eu tô levando o caderno de matemática e o caderno de história. Isso, hein? Ha, ha, ha. Um, eu já tô levando dois cadernos. 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 Gente, agora é só um meio dia e alguma coisa A aula já acabou, já tô na minha casa E agora eu vou tirar o uniforme Já tirei os acessórios Hoje eu não fiz nada Na verdade eu só fiz metas que eu quero pra esse ano Daí a professora coloca no envelope E a gente só abre no último dia de aula Ano passado eu queria Eu escrevi que eu queria 15 mil inscritos Queria assistir uma série inteira Consegui os dois E é isso, eu espero que eu consiga desse ano Que é 350 mil inscritos Um mais E entre outras coisas Que se vocês quiserem saber É só clicar aqui nos cards que vão aparecer E é isso Agora eu tô com a geladeira porque eu tô muito calor Mas tá tempo de julho Gente, pintei minhas unhas ontem No Instagram eu postei uma foto de que a unha tava preta Só que depois eu tirei preta e passei essa cor que eu preferi E agora tá chovendo E 5 horas Hoje é aniversário do meu vô Paternal Maternal Maternal E a gente vai fazer uma surpresa pra ele Na casa da minha avó Na casa dele E agora tá chovendo Então 5 horas eu vou buscar minha priminha Tatá Na escola E agora Ela tem um canal no Youtube Tem vídeo Eu com ela lá E os vídeos dela São todos editados Então o link do canal dela Vai estar aqui na descrição Então vou lá Se inscrevam E é isso Agora eu tenho que editar 3 vídeos E eu vou tentar editar os 3 Porque na verdade Agora eu não tenho muito o que fazer Então é isso Agora eu vou editar No computador Então daqui a pouco eu falo com vocês Gente, a última hora que eu falei com vocês Foram medir pouco Agora são 3 Horas de tarde Tardes E eu tô editando o vídeo Tô quase acabando Só que Claro que Eu saí Fui comer Fui almoçar Só que Aqui em casa Não saí de casa Só que Né Demora Pacas Pra editar o vídeo Então agora eu vou terminar Completo Pela Dela Troca ske humour Cha 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 Tra Cha 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 O que é isso? Dá um oi Fala oi Cheguei da escola Dá um oi, Raul Fala oi Nossa, você sabe pra onde a gente vai agora? Eu acabei de chegar na escola Agora a gente vai pra... Aniversário do Flamengo Eu não sabia isso Como, Raul? Gente, eu já acabei de editar os vídeos que eu tinha que editar Tomei banho, já jantei, já fiz um monte de coisa E eu esqueci que amanhã não tem aula Amanhã, sexta-feira, não tem aula Eu tinha esquecido, não sei como Mas é isso Eu ia vlogar amanhã pra vocês, se não vai ter aula Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Desse mini vlog Se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Que é isso, um vídeo pra vocês Tchau e até o próximo vídeo Fui